...foi a muito custo que eles conseguiram conter a violência no futebol inglês. Então quem entra em campo aqui vai preso e depois vai ter que... vai a julgamento. Aí o lançamento para a área brasileira. O Sobe já está em campo, o Kaká parte com a bola dominada, carregou o Kaká, Sobe e Zabiu pela esquerda, botou na frente o Kaká, insistiu o Kaká, bateu a bola, vai entrando! Gol do Brasil! 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 Kaká, número 19 Um golaço, partiu do meio campo Três argentinos em cima dele Ele vai abrindo espaço, vai abrindo espaço, vai carregando O Messi vem atrás, ele passa do meio campo, sai o lado do campo brasileiro Chegou o Milito, botou na frente Levou vantagem aí na saída do goleiro, ele tocou pro gol Três para o Brasil, zero para a Argentina Fala vergonha que alguns torcedores brasileiros estão fazendo de invadir o campo E o resto está tudo bonito O Globo a gente se vê por aqui Vigo, com programa de pontos